Tudo bem, agora são 13 horas 8 minutos, 13 e 8, estamos recebendo aqui no estúdio as famílias do Vivendo na Estrada, Reginaldo, Andria e o garotão Renan, e a outra família é o Beto e Alane, não é isso? Obrigado gente por estar aqui conosco, vamos conhecer o dia a dia dessa família nas estradas desse Brasil imenso, 8 meses e meio, 258 dias, 12 estados, 102 cidades, 14.980 quilômetros percorrimos, aproximadamente 2.496 litros de diesel. Amigo Reginaldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Vox, rapaz, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo bem, eu que agradeço aí o convite também, já quero agradecer pela recepção gostosa que a gente teve aqui em Poeiras e o pessoal aqui está de parabéns aí e já dá uma boa tarde para os ouvintes da Vox aí, é um prazer. Muito bem, vamos falar aí da aventura de vocês, você, por exemplo, é natural de onde? É natural de Araranguá, no sul de Santa Catarina. Araranguá, sul de Santa Catarina, sua esposa também, a Andria, é de lá? O Beto é de onde? Beto, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A gente é de São Paulo, é interior, Rio Claro. A interior, Rio Claro? Isso, perto da capital. E vocês se conheceram ontem? Na estrada. Na estrada? Foi, lá na Bahia, lá em Porto Seguro. Porto Seguro, maior da ajuda. Porto Seguro. Quem tem mais estrada pela frente ainda? Pela frente ainda eu tenho um pouco mais porque eu vou até Santa Catarina ainda, né? A gente está retornando agora para casa, né? Ah, vocês estão, então vocês já estão fora de casa há oito meses e meio aproximadamente. O Beto um pouquinho mais, a Landa um pouquinho mais, nove meses aí, né? E a gente está retornando agora, pretendendo chegar até 20 de dezembro, a gente está pretendendo chegar em casa. Não temos aí um caminho para percorrer, mas é devagar, né? Não tem muita pressa, não. Como é o dia a dia de vocês? É, o nosso dia a dia é aquele negócio, é conhecer as belezas dos lugares que a gente passa, né? A gente anda de um ponto ao outro, a gente determina até onde a gente vai. Por exemplo, a gente estava em Cabocim e decidimos vir até Poeiras, né? Conhecer a família do nosso amigo Elton aí, que é um seguidor do nosso canal, né? E aí a gente traça a rota, vem e geralmente fica aí uma semana na cidade, dois dias, dez dias, depende quanto mais tu gosta, mais tu fica, né? E o Elton, ele pretende também aderir ao motorhome? É, ele está nesse sonho aí também. Então, ele e a Verônica estão fazendo aí já os planos, já compraram o carro para transformar em motorhome também. Muito bem. Olha, o motorhome ou motocasa, literalmente uma casa sobre roda, geralmente são ônibus ou vans adaptadas para ser uma casa. Independente do tamanho e luxo, um motorhome, no mínimo, deve possuir banheiro com chuveiro, pia e sanitário, cozinha com pia, fogão e geladeira, uma mesa que também se converte em cama. Essa é a estrutura de vocês? Essa é bem a estrutura da nossa mesa. E foi tudo nós que fizemos, nós que construímos, pegamos um ônibus, tanto o meu como o do Beto é micro-ônibus, né? A gente construiu e fez isso aí. Além disso tudo aí que você colocou, nós também temos a parte da energia solar, que a gente fica na estrada sem precisar de energia externa, né? E também a questão da água também, tudo em graça da água. Sérgio, quais são as suas maiores dificuldades que vocês encontram nas estradas, meu caro Beto? É conseguir água, que a gente precisa de água. A água é uma coisa que você gasta, né? Usa, gasta, acaba, né? A energia a gente tem ainda a placa solar, né? Mas tempos muito fechados, porque há muito tempo fechado a gente é obrigado a conseguir uma energia elétrica, né? Para poder carregar as baterias, né? Certo. E nesse trajeto, quais foram as maiores aventuras, as paisagens mais bonitas, os melhores momentos? É, cada cidade tem um lugar bonito para se ver, cada estado é diferente um do outro, viu? Cada um tem uma coisa bonita, sim, tem uma realidade, né? Com certeza, é. Tu vai para... É difícil você pegar aquele lugar, é mais bonito de todos, eu acho que não. Vai para o litoral, tem a beleza do litoral, né? Tu vai para a serra, tem a beleza da serra, tu vai... Com certeza, a serra. Nosso Brasil tem muitos lugares bonitos. A gente está quase um ano na estrada, não vai conhecer nem uma terça parte do que eu queria realmente conhecer, né? É, certo. Qual o segredo de vocês que trafegam, ficam tanto tempo nas estradas, vocês já percorreram aqui, 12 estados para manter esse semblante de felicidade? É, acho que é essa falta de rotina, né? Essa falta de rotina... Quer dizer que vocês estão viajando para sair da rotina. É, da rotina. E conhecer tanta coisa diferente, cada vez num quintal diferente, né? Porque a gente escolhe o quintal, a gente tem a casa. O quintal a gente escolhe. Se tiver a rua, a gente muda de quintal, vai para outro lugar. Então isso eu acho que deixa a viagem mais apreciada. E nesses números que a gente coloca aí, o Beto até tem um pouco mais de estado, que ele saiu lá, passou para Brasília, a gente não passou para Goiás, mas nesses números que a gente coloca para ti aí, não tem como colocar nesses números a quantidade de amigos, de pessoas que a gente encontra na estrada, né? Cada cidade que tu passa, tu conhece um monte de gente e faz amizades que algumas até perdura aí pela vida toda, né? Nessa aventura de vocês, né? Inclusive, vocês têm até um canal no YouTube, né? No Instagram, é isso? Isso, a gente tem no YouTube, né? E o que é que vocês repassam para as pessoas nesse canal? É, no nosso canal no YouTube a gente faz os vídeos dos lugares que a gente passa, né? Lugares bonitos a gente mostra, filma tudo que a gente puder filmar aqui no lugar e um pouco do dia a dia também dentro do motorhome, como que funciona, como que faz para fazer comida, para descartar o vaso, para toda a questão de dia a dia mesmo, o pessoal tem muita dúvida, né? Esses veículos, eles foram adaptados por vocês mesmos, né? Por vocês mesmos, como é que é para patrocinar essa viagem em vocês? Onde é que vocês conseguem? Vocês têm um poder aquisitivo muito melhor, né? Para enfrentar essa... No meu caso, eu sou aposentado, né? Você é aposentado? Eu uso o dinheiro da minha aposentadoria. Certo, o dinheiro da sua aposentadoria. Só isso, só esse recurso que eu tenho, mais nada. É só você, a esposa, tem filhos? Filhos tem, mas já estão tudo já maior, tudo casado, então fica eu e ela só. Mas aí tem algum conflito, né? Durante essa viagem, é só maravilha mesmo, só muito carinho. Não é, não. Você sabe que convivia 24 horas numa casinha de quantos metros quadrados? Oito? Oito. Oito metros e dez metros quadrados. De vez em quando tem outras discussões. É, eu acho que tem, né? Eu tenho. E a mulher sabe que ela quer conversar e a gente não consegue esse caminho. Mas dentro dessa casa, dentro dessa casa adaptada, as tarefas são divididas? São. Tem alguém mais organizado do que o outro? Não, ela cuida da casa toda. Toda casa é por ela. Tudo dela que sabe onde está tudo. Você fala para mim onde está um garfo, eu não sei onde está. É, e já a questão da casa em si, da automatização, tudo é com nós. Isso, está na casa é com eles. Se ela desarmar o disjuntor lá, elas não sabem onde é que tem que ir. Não sabem onde está o disjuntor também. Você tem que correr para ligar aquele negócio. Quer dizer que vocês, quando faz a adaptação do motorhome, evidentemente vocês têm que conhecer a parte elétrica. Quase tudo. A gente que fez, né? Isso. Conhecer tudo. Por estudar um pouquinho de cada coisa. E a Andria? Andria, como é conviver essa aventura? A ideia foi do seu marido, sua? E você aceitou bem essa ideia de sair viajando por aí? É, a vida normal que a gente leva em casa, trabalho, aquela rotina, eu acho que é cansativa para todos, né? E essa oportunidade de sair viajando pelo Brasil, conhecer o país, é uma oportunidade única, é uma oportunidade para poucos. E quando o meu marido, a gente não veio com a ideia, o trabalho dele já era online, né? Ele já trabalhava online. Então, não tinha por que dizer não. Aí a gente adaptou o carro, o carro ficou bem confortável, mesmo o conforto da minha casa ficou no carro. É, tem gente que acha que vai viver num carro, vai viver apertado, vai viver desconfortável, mas não, a gente tem todo o conforto que tem na casa, Andria. Inclusive, a parte financeira, os custos da nossa viagem é o mesmo que a gente tinha em casa. Certo. Então... Qual é a sua profissão, Reginaldo? Hoje eu trabalho com o YouTube, né, internet, né? A gente faz vídeos, artigos, tudo relacionado à internet, né? Certo. E o garotão Renan, a questão da educação, da socialização, dessa parte lúdica, ele se ressente? É, como a Andria é professora e ela que está dando a alfabetização dele dentro do carro, né? É, a gente saiu de casa e ele ainda tinha 5 anos, por lei não tinha obrigatoriedade de estar aqui na escola, né, porque é obrigatório com 6. Mesmo assim, eu já iniciei a alfabetização dele em casa, no carro, e a gente percebe que ele amadurece muito na estrada, com os amigos que faz, com as coisas diferentes que ele tem visto, essa parte da socialidade dele ficou muito mais avançada agora. O Brasil é um país que tem dimensões continentais e, evidentemente, cada região com a sua peculiaridade e nós vivemos num país, infelizmente, com muita violência. E, evidentemente, como é que vocês encaram essa realidade? É, no nosso caso aqui, meu e da Andria, a gente adotou por não assistir TV nem noticiário de rádio de nenhuma maneira. Lá, dentro do home, do noto home, não tem TV. Nós temos uma TV lá, nós temos uma TV que, inclusive, é uma smart TV que é para o menino assistir lá, Netflix dele, YouTube dele. Só que a gente não assiste noticiários, não assiste em TV aberta e nem em rádio, nem nada. Então, o que acontece? A gente não sabe o que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa aqui em Poeiras, a gente está ali na praça, dormindo na praça, não está sabendo de nada. Aí, para nós, fica fácil. Claro que daí... Mas você não se preocupa com a segurança de vocês? Não, aí o que acontece? A gente procura os lugares para dormir, sempre a gente procura conversar com algum morador da cidade e tal. Agora mesmo a gente estava vindo e conversando ali com o Elton, a gente estava falando, ah, a gente dormiria nesse ponto. Ele falou, não, nesse ponto não é tão legal. De repente, naquele outro ponto seria mais legal. A gente sempre faz isso. Você vê que ali não tem segurança, procuram a guarita da polícia, estacionam o motorhome na frente, conversam com os policiais, corpo de bombeiro, hospitais, lugares que tem movimento 24 horas, ou até postos de combustível 24 horas. Até porque essa questão de não assistir noticiário, é porque tragédia sempre dá muita audiência, né? Então, às vezes acontece um fato isolado numa região, eles logo vão colocar na mídia. E o povo, lógico, vai ter medo, vai achar muito assustador. Há oito meses que a gente está na estrada e já conheço pessoas que viajam há muito mais tempo. E todas elas são pessoas bacanas. É, tudo de gente boa, tudo de gente boa. É o que a gente sempre fala. Você tem ideia de quantas pessoas trafegam pelo Brasil afora através do motorhome? Nossa, tem muita gente, não dá para ter uma ingresso. Geralmente é mais do sul do país. Mas tem muito. Sim, mas estão espalhados pelo Brasil. Estão espalhados pelo Brasil. Principalmente nessa época. Aqui no Ceará, você explica essa? Aqui no Ceará mesmo, que viaja, assim, não. A gente encontrou de Fortaleza pessoas lá na Chapada Diamantina, mas não que ficam grandes tempos dentro, assim, ah, 30 dias, saiu para conhecer 60 dias. Tem muita gente. Tem muita gente. Em Fortaleza, a gente achou, né? Fortaleza também tinha. Pessoas que vêm do sul, vêm do sul, ficando morando aqui em Fortaleza. É, tem. A cultura está se espalhando. Até aqui mesmo, em Ceará, segundo o nosso amigo Elton, disse que tem um grupo, a gente já está com cento, cento e tantos motorhomes aí, aqui mesmo do Ceará. Então, a cultura está se espalhando bastante. Aí vocês sempre viajam juntos ou foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez a gente se encontrou lá na Bahia, né? Acabou, a gente depois, ele indo para um lugar, ele indo para outro. Certo. Voltamos a se encontrar de novo em Sergipe. Mas a comunicação continua, né? Sim, continua, claro. A gente tem o WhatsApp, a gente continua sempre falando e passando um por outro, a informação. Quando ele estava na minha frente, ele me passava, depois que eu fui para a frente dele, eu sempre fui passando para ele. Assim, para a estrada, vocês já tiveram algum problema? Vocês ficaram na estrada, assim? É, problema mecânico a gente teve já alguns, mas não de ficar na estrada, assim. A gente teve problemas, mas deu para chegar, até para chegar na oficina, né? E nesse tempo, nesses oito meses, uma vez só que a gente teve que dormir no hotel, porque o nosso motorhome deu um problema na caixa de câmbio, e aí ficou lá três dias dentro da oficina, a gente teve que dormir no hotel. Foi a única vez que a gente... Como é que é feito o trajeto de vocês? Os estados que vocês percorrem? Isso é planejado antes? Não, não é bem planejado. Geralmente... Cada vez que a gente chega em um lugar, que a gente vai depois, que a gente conhecer o lugar, a gente vai procurar, talvez amanhã. A gente tem um ponto, né? Por exemplo, daqui, vocês já sabem para onde vão? Isso, já faço. Sim, daqui a gente já sabe o próximo ponto. O próximo ponto, mas de repente, nesse caminho, a gente acaba parando em um lugar. É, com certeza. É, por exemplo, daqui se a gente vai para Terezinha, para... É sete cidades, né? Piripiri, né? Piripiri, a gente é para sete cidades. Mas já ouvimos falar que no caminho tem um lugar bonito para parar aí, de repente a gente já vai parar nesse lugar. E aí, para a questão da diversão, para vocês se divertirem, tomar um banho, um ambiente agradável, familiar, vocês deixam lá o veículo e saem, né? Não tem perigo assim, vão com a família, não a boa? É, normalmente a gente vai com o motorhome em todos os lugares, né? A gente não deixa. Se a gente estiver aqui em algum lugar, a gente vai com o motorhome, para lá na frente do lugar que a gente está indo e se for deixar, a gente procura deixar o mínimo possível, né? Só se for num lugar muito seguro. Vocês são todos preparados? Por exemplo, tem lá a farmácia, precisar de sentir alguma dor, né? Alguma dor, precisar de algum medicamento, tem tudo. Tem tudo. Alimentação, vocês compram na cidade ou já? Não, a gente tem a nossa comida, a gente faz a nossa comida no carro. É uma casa, estou falando para você, é uma casa, tem tudo. Tem cozinha, tem geladeira, tem pagão, tem banheiro, tem sanitário, tem chuveiro. A gente compra nos mercadinhos, o Beto gosta bastante do mercado municipal quando chega. Adoro o mercado municipal. Aquelas comidas bem típicas, né? Comidas típicas. É uma comida aqui do estado do Ceará que vocês gostaram mais. Olha, eu gostei do baião de dois, né? É, o baião. É baião de dois? Baião? Baião. Baião. Baião, aprendemos a fazer cuscuz na estrada. Cuscuz, é, aprendemos cuscuz. Cuscuz. Carneiro também. Ah, o carneiro assado. Ah, o carneiro a gente comprou lá. Que o Elton fez para nós. É. Talinha caipira. Ah, caipira de caju. É, caipirinha de caju, suco de caju. Nossa, tudo de bom. Pra lá não tem caju. E lá, qual é a comida preferida de vocês? Nossa, não é de pedra, né? É, Santa Catarina não tem... É churrasco e maionese. É churrasco. Maionese, arroz, feijão é o basicão. É, São Paulo não é arroz e feijão. São Paulo não, não. São Paulo é feijoada e churrasco. Feijoada. Feijoada e churrasco. Aqui no Neste tem muita comida típica, né? Muita. Cada região que vai tem coisas diferentes. Muita. 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 Já experimentamos. Tem muita coisa típica que tem que ser experimentada. Não tem jeito. Se a previsão de vocês voltarem para os seus estados, a sua cidade de origem. É, a gente está pretendendo chegar até dezembro lá, né? É, até dezembro chegar, poder se organizar. Se organizar. Uma mexida no carro. Essa viagem é feita anualmente, dois anos, com o ano. No nosso caso é o primeiro ano que a gente está fazendo. Primeiro ano que vocês estão fazendo. É, no meu caso já sou o segundo ano que eu estou fazendo. Já saí com o outro motorhome, a gente voltou. Aí eu fiz esse outro ano. No caso, quando o Renan já começar a estudar, aí você já tem que dar uma trégua, né? Talvez a gente faça o homeschooling com ele, né? Que já está para ser liberado no Brasil oficialmente. E aí, se a gente continuar na estrada, que a gente já tem projetos, aí ele vai fazer o homeschooling. Vai aprender tudo dentro do motorhome. Muito bem. Tá certo, então. Fica à vontade aí para falar outras novidades aí que ninguém conhece aqui. Porque é uma novidade aqui para nós, né? Nessa região. É uma coisa, tem muita gente que encontra a gente nas redes sociais, aí. Aqui mesmo a gente estava aqui, teve um menino da cidade vizinha que disse que já ia vir aqui conversar com nós. O pessoal tem curiosidade de ver como é o motorhome e saber como é a vida na estrada. E para o pessoal que está ouvindo aqui, a gente quer dizer que tem curiosidade de como é que é isso. A questão de segurança no Brasil, a gente acha que é mais seguro do que muita gente pensa que é. Tu encontra mais gente boa do que ruim, tá? É possível sim. Tem gente morando dentro de uma Kombi, viajando o Brasil todo dentro de uma Kombi. Tem gente viajando o Brasil de moto. E, cara, nosso país é maravilhoso. Tem muitas belezas naturais, muito lugar bonito para conhecer. Vale a pena, assim, não... Dá para adaptar qualquer veículo aí e cair na estrada. Muito bem. Olha, prazeraço ter recebido vocês aqui. E o que vocês levam de bom aqui de Poeiras? Só... As amizades com as amizades, né? As amizades com as amizades, principalmente o Elton, a esposa. Receberam nós super bem. Recebeu a gente. É, o povo de Poeiras aí, a gente já conheceu, teve... Lá em Cabocinho, nós estávamos, teve um pessoal daqui de Poeiras, de Ipú, aí. E teve lá, conheceu a gente e já nos surpreendeu. Sim. Aí a gente veio aqui e foi mais... Todo mundo que foi lá na Vila Real, né? Vila Real. Nós estávamos lá no domingo, o pessoal foi lá. Foi conhecer lá. Curioso. Muito legal. Curioso para saber como é a vida de vocês, né? O povo é... É o melhor da viagem. Quanto mais a gente anda, mais a gente se surpreende com as pessoas, né? É o melhor da viagem. É verdade. É o povo mesmo. Muito bem. Olha, Beto, Lena, né? Lana. Lana. Lene. 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 Aniversário dela. Ah, aniversário dela? É, aniversário. Obrigada. Como é a festejar, celebrar o aniversário assim na estrada? Ah, tudo de bom, né? Tudo de bom. Rodeado de amigos. Maridão já... Faltam os filhos, mas a gente, né? Esse ano vai passar reto, né? Com a família. Mas vai ter bolo, né? Tem que ter um espaço. É, vamos ver. Tem que ter bolo. Despedida de poeiras. Despedida de poeiras. Ok, meus amigos. Beto, Reginaldo, Andria. Em aniversário antes. Felicidades para vocês. Muito sucesso aí. Muito obrigada. Que Deus os proteja aí nessa caminhada, essa longa estrada que vocês estarão aí pela frente. Opa, obrigado. Obrigado. É um prazer aí. E dizer para todo mundo aí que a gente está ouvindo a vox aí direto lá no nosso carro agora, hein? Muito bem. Um abraço. Um abraço. Sucesso, meus amigos. Valeu. Aí, pode acessar aí o canal, né? O Vivendo na Estrada. Vivendo na Estrada. Tem no Instagram, YouTube e Facebook aí. O Beto e Alani tem no Instagram, La Casa Nomade. La Casa Nomade. La Casa Nomade. Ei.